Quero dizer que antes da brincadeira, quem briga por causa de time é um idiota de mão cheia. Os caras estão ficando milionários e a gente pobre, tem que trabalhar toda segunda. Se divirtam, mas não briguem. Levanta a torcida do Santos! Um, dois, três, quatro, cinco. Fiquem tranquilos. Marcos, a gente fez uns 40 shows no Rio de Janeiro já, né? A do Botafogo é do mesmo tamanho. Levanta a torcida do São Paulo! Olha! Adoro! Lindo! Foi você, Deus Pinho, meu Pinho. Vamos lá! Comigo, Levanta a torcida do Palmeiras! Rapaz! Vamos ter que trazer o sabor em Music Fest aqui pra vender corpo pra essa galera. Isso é doido! Acabou, acabou o time, né? Comentando, tem time aqui em Vargas Paulistas? Qual que é o nome? Tem time aqui? Corinthians! Qual que é? Alô, alô! Acabou, acabou o time. Tem um time que você tá usando a camiseta aqui, ó. Tem um nome, vai acho. O maior time do mundo! A maior partida do mundo! Levanta na seu policiaira! P'estasia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL